Diga-lhe uma vez. Não acha que este bem para mim, onde está de casa? Só ou só saírem para se trovar. Sou. É uma miséria. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele se ele. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele. Ele nunca fez isso agora. Sim. Para não ser ele até hoje. Ele é mais de um patamar. Oi. Aqui está. Tudo bem. Eu não sei se ele. Ele sabe o que está a vida. Láve-se. E também tem ninguém. Aí. O primário vai fugir do bengala. Não é que vai fugir do seu irmão. É só coletar-se por mim. Mas calhar anda perto. Acho que é melhor. O que está fazendo? É só coletar-se. O que está fazendo? O que está fazendo? Vai, o que está fazendo? O que está fazendo? Vai passar a sua linha à frente. São 100 centros. Ah, já é claro, foi contigo com seus olhos. Obrigada. Ah, não é? Tem que ter para mais coisas, mas tem que ter para as outras. Estás a pensar no mesmo jeito? Agora. Vamos lá. Ah, não estamos fazendo isto para cá. Um assalto. Um assalto? Oh, Jeff! Um assalto! Assalto, pronto! Um assalto! Olha, assalto! Não, não, não. Não é? Sim, não é? Um banho? Um banho? Sim. Olha, posso levar lá para os seus amigos? A gente já lá aparece, mas de grande e... Está bem. Oi, moraste muito para o nosso coxo. Como as meninas? Foi. Depois de ir para o lado vão maquilhar-se todas. Foi. Não me digas que é o nosso grupo aqui. Como é que é? Vamos para o idade? Ah, esse já gosto demais. É embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não pulo melhor. Não te conheces aqui, gente? Estás bem a olhar nos olhos? Vá, vimos ter pagado o café. Vimos ter entregado o dinheiro. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim. Vim, vim vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. 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 Ah não vai. Porra passar. Porra passar. Já o que me vê estás a vir? Calabre sempre ao. Já, também. Deve ter gostado de nada. Fogaste-me! Fogaste-me! Vamos! Ei, 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 ei! Não precisamos estar com as coisas. Que é que é um monte de placa? Mas que é isso? Mas que é isso? Não está quieto? Não está quieto. Não está quieto. Não está quieto. Estou quieto. Fostou. O que é? Hoje... Cala! Hoje... Que é? Hoje... Mais vezes... Temos uma conversa! Que é? Sai da frente! Lá para dentro! Total! Lá para dentro! Que é? Aí vai esquecer o quê? Ei, ei, ei! Senhor! O que é que tenho? O que é que tenho? O que é? Se nós não fizermos nada! O que é? O dinheiro! O que é? Não tem dinheiro, não me estás a ouvir? O que é? Não me estás a ouvir? O que é? Não me estás a ouvir? É eu tenho dinheiro! Para ali! Não me dá nada! Não tem dinheiro nenhum! O que é? Não tenho dinheiro nenhum! O que é? Oh velho, tu sabes que eu queria ponteiro? Já estávamos ao mundo de encontraste aqui. E quem é que tu é? Estou-lhe uma saldante. Que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Corte-te à parede. Mãos. Se para o fim deram a casa. Senhor, vim-te para a parede. Estão no posto de sol, estão a pagar e não fazem nada. Pois. Esse é o que? E não é a recolhada. Senhor, quem está lá a parede? É esse, esse é o que eu a saldante. E nós a que estamos aqui, pois. Vai ter, vai ter o preso. Que é? 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 Ande embora e fecha a porta.